Aí a mãe deixa com a avó, tadinha da avó. A avó, tadinha, nossa senhora, nossa, ela não acerta o horário dos remédios, vai acertar os horários da criança. Capaz dela trocar a criança só de 12 em 12 horas, que é a hora do antibiótico. Como que a avózinha vai ter energia pra cuidar da criancinha, tadinha? Ela vai na escola perdida, perdida, tadinha. Chega lá, fala, vem na reunião, fala, vem. Reunião de quem? Ela fala, do menino da Cráudia. Do menino da Cráudia. Qual o menino da Cráudia? Ela fala, o do meio. E a Cráudia só tem seis filhos, nem tem do meio. É três pra um lado, três pro outro. Do meio nem existe.